Teu lar e chamas me queimava por dentro Teu corpo traduzia teu pensamento Eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais Tua língua quente me faz a sua filha Teu peixe me embaralhava o meu raciocínio Eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais Sou teu erro, teu defeito Sou teu sonho, teu desejo Te move sem perceber Te faz em enlouquecer E querer bem mais, e querer bem mais E querer bem mais, e querer bem mais Você me olhava com teu olhar perdido Teu coração puçava teu vivo E queria mais, e querer mais, e querer mais Com teu jeito vulnerável me traio Deus sei que só não me senta possível Eu queria mais, e querer mais, e querer mais Sou teu erro, teu defeito Sou teu sonho, teu desejo Te move sem perceber Te faz em enlouquecer E querer bem mais, e querer bem mais E querer bem mais, e querer bem mais Te move sem perceber Te faz em enlouquecer E querer bem mais, e querer bem mais E querer bem mais, e querer bem mais Sua teu ouvido e te faço querer Sua teu ouvido e te faço querer Sua teu ouvido e te faço querer Te move sem perceber, te faz bem enlouquecer E querer bem mais, e querer bem mais, e querer, e querer Te move sem perceber, te faz bem enlouquecer E querer bem mais, e querer bem mais, e querer bem mais, e querer bem mais Legenda Adriana Zanotto